1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, põe os direitos, 10, 9, uma galinha gorda, a mais, 11, 12, escabe e aprofunde, 13, 14, damas a cortejar, 15, 16, damas na cozinha, 17, 18, damas à espera, 19, 20, meu prato está vazio, 1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, põe os direitos, 10, 9, uma galinha gorda, 11, 12, escabe e aprofunde, 13, 14, damas a cortejar, 15, 16, damas na cozinha, 17, 18, damas à espera, 19, 20, meu prato está vazio, 1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, põe os direitos, 10, 9, uma galinha gorda, 11, 12, escabe e aprofunde, 13, 14, damas a cortejar, 15, 16, damas na cozinha, 17, 18, damas à espera, 19, 20, meu prato está vazio, Você se divertiu? Vejo você em breve! Oi, crianças! Vamos cantar uma música para o bebezinho dormir! Nananenê, no topo da árvore, o vento sopra e o berço balança, se o tonco quebrar, o bebê vai cair, mas eu estarei aqui, pra te acolher. O bebê está deitado, quentinho e bem, mamãe está sentada, balançando a cadeira, pra frente e pra trás, com amor ela faz, Seu bebê vai dormir, ouvindo sua voz. Nananenê, não precisa temer, mamãe está aqui, ela cuida de ti, Já pode dormir, já pode dormir, em paz e feliz, nananenê, até o amanhecer. Pronto, o bebê já está dormindo, e você? Também! Boa noite! Olá a todos! Que belo dia! Vamos para o sítio! Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou, e no sítio viu uns patos, ia ia ou, era qua qua aqui, qua qua ali, qua 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 por todo lado. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou, e no sítio viu cavalos, ia ia ou, era rin rin aqui, rin rin ali, rin 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 por todo lado. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou, e no sítio viu as vacas, ia ia ou, era mumu aqui, e mumu ali, mumu, mumu por todo lado. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou, e no sítio viu uns porcos, ia ia ou, era oink oink aqui, oink oink ali, oink 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 por todo lado. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou, e no sítio viu galinhas, ia ia ou, era cocoró aqui, e cocoró ali, cocoró, cocoró por todo lado. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou, e no sítio viu ovelhas, ia ia ou, era babá aqui, babá ali, babá, babá por todo lado. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou, e no sítio viu uns cães, ia ia ou, era um, um aqui, um, um ali, um, um, um por todo lado. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou, e no sítio viu uns gatos, ia ia ou, era miau, miau aqui, miau, miau ali, miau, miau, miau por todo lado. Bobo, o trem foi para o sítio, ia ia ou. Mateus crianças, espero que se tenham divertido. Vejam ele. Ele é mesmo um bom companheiro. Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro, porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro, porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro e ninguém o pode negar E ninguém o pode negar, e ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro, porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro, e ninguém o pode negar Oi crianças, eu adoro andar pelos trilhos Mas às vezes, eu gostaria de voar Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Vejo os pássaros no céu e as abelhas das árvores Os papagaios ao vento voando alto Vejo os balões no flor do sol e as vespas cantando E a lua no céu toda noite Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Vejo as nuvens lá em cima e os aviões Voando nas chuvas lindas e pélulas correndo com os trens Vejo os morcegos seguindo gatos e as corujas Caçando e grandes foguetes voando para o espaço Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Vamos conhecer o rato Hickory Dickory com Bob e o trem Hickory Dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory dock Hickory Dickory dock Ao relógio o ratinho o ratinho o ratinho subiu E o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Hickory Dickory dock Hickory Dickory dock Tic tottick, tic-tac, tic-toc, 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 tic-toc Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Tic-tac, 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 tic-tac Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Oi, crianças! Vocês conhecem a família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo É o Papai Trem Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo É o Irmão Trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo É a Irmã Trem Irmã dedo, irmã dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo É o Neném Trem Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo É o Irmão Trem Irmão dedo, irmão dedo Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo É a Irmã Trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo É o Neném Trem Neném dedo Neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove, nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito, oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete, sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis, seis Eram seis Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Cinco, cinco Cinco Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Três, três Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Dois, dois Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Um, um Era um na cama E o pequeno disse Boa noite Oi crianças Querem fazer uma viagem pelas cores? Então venham! Amarelo, amarelo Adoro o sol Amarelo, amarelo Adoro o sol Roxo, roxo Adoro as uvas Roxo, roxo Adoro as uvas Azul, azul Adoro o céu Azul, azul Adoro o céu Branco, branco Adoro as nuvens Branco, branco Adoro as nuvens Venham todos a bordo Do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo Do trem das cores E pelas cores viajar Verde, verde Olhem para as árvores Verde, verde Olhem para as árvores Vermelho, vermelho Olhem para as flores Vermelho, vermelho Olhem para as flores Laranja, laranja, olhem para a casa Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Espero que tenham gostado da viagem pelas cores Até a próxima! Oi, crianças! Sabe o que aconteceu ao Humpty Dumpty? Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Pobre Humpty Dumpty Pobre Humpty Dumpty Espero que ele melhore em breve Oi crianças Vamos brincar com os lápis de cor Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor azul Coloque o lápis no papel E pinte um lindo céu Parece tão bonito Não acha você não amar cor azul Essa é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor vermelha Coloque o lápis no papel E pinte uma linda rosa Parece tão bonita Não acha você não amar cor vermelha Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor amarelo Coloque o lápis no papel E pinte uma estrela E pinte uma estrela cintilante Parece tão bonita Não acha você não amar cor amarelo Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor verde Coloque o lápis no papel Coloque o lápis no papel E pinte um lindo campo Parece tão bonito Não acha você não amar cor verde Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor verde Olha e temos a cor de rosa Coloque o lápis no papel E pinte alguns algodões doces Parece tão bonitos Não acha você não amar cor de rosa Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor violeta Coloque o lápis no papel E pinte um vestido E pinte um vestido de princesa Parece tão bonito Não acha você não amar cor violeta Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Oi crianças Querem conhecer a menina Paul E a sua boneca Com o Bob e o Trem? Menina Paul E tinha uma boneca Que estava doente Então ligou para o médico Vir rápido Bem rápido Ele veio com a mala E o seu chapéu E bateu a porta Com um grande trus Trus Ele olhou para a boneca E abanou sua cabeça E disse menina Paul E põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha Num pequeno papel Eu voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei Menina Paul Menina Paul lhe deu amor E carinho a sua boneca Atapou com uma coberta E desligou todas as luzes De manhã voltou o doutor E sorriu quando viu tudo Posso ver que sua doll Está perfeitamente boa Posso ver que sua doll Está perfeitamente boa Isso não foi ótimo? A menina Paul Ama tanto a sua boneca Oi crianças Vamos conhecer cinco macaquinhos engraçados Com o Bob e o Trem Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Isso não foi divertido? Nós vemos em breve! Você está se sentindo sozinho? Então precisa da canção da amizade! Há certos dias em que estou triste sozinho Meu grande sorriso parece que murchou Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Música Por vezes eu acho a escola aborrecida Mal pois se espera pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Música E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o Trem? Todos vocês! Até breve! Música 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 Você ouviu a história dos Três Ratos Cegos? Música 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 Três Ratos Cegos Três Ratos Cegos Três Ratos Cegos Foram ver os seus olhos Foram ver os seus olhos O médico O médico O médico lhes deu uns óculos novos Os ratos puderam ver tudo muito bem Agradeceram ao médico e disseram adeus Os Três Ratos Cegos Música Três Ratos Cegos Três Ratos Cegos Voltaram pra sua casa Voltaram pra sua casa Correram atrás da mulher do fazendeiro Que gritou e fugiu pela sua vida Os ratos esconderam a sua faca Os Três Ratos Cegos Música Três Ratos Cegos Três Ratos Cegos Compraram alguns remédios Compraram alguns remédios Colocaram um creme E cantaram uma canção E as caudas cresceram Bem fortes e longas Ficaram todos felizes E viveram pra sempre Os Três Ratos Cegos Que história engraçada Até a próxima Oi Crianças Adormeceu Adormeceu e sonhou que as ouvia gritando Quando acordou Viu que era mentira Pois ainda não tinham voltado Então ela foi subir um monte decidida em encontrá-las Conseguiu encontrar Mas ficou bem triste E deixaram as caudas pra trás Aconteceu um dia Acabou o Pip se perder Numa floresta bem perto Então ela viu as caudas juntinhas penduradas na árvore secando Ela suspirou e limpou as lágrimas e correu pela colina Tentou e tentou Tentou e tentou Como uma pastora Colar nas ovelhas as caudas Pequena Bo Pi perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão Com as caudas abanando Oi, crianças! Deixem-me cantar-vos a canção sobre a ponte de Londres! A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Com sua comadeira e argila, madeira e argila, madeira e argila Com sua comadeira e argila, minha linda senhora Madeira e argila irão sair, irão sair, irão sair Madeira e argila irão sair, minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa, tijolos e argamassa, tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa, minha linda senhora Tijolos e argamassa não vão ficar, não vão ficar, não vão ficar Tijolos e argamassa não vão ficar, minha linda senhora Construa com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa com ferro e aço, minha linda senhora O ferro e aço dobrarão e curvarão, dobrarão e curvarão, dobrarão e curvarão O ferro e aço dobrarão e curvarão, minha linda senhora Construa com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa com prata e ouro, minha linda senhora A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Oi crianças, vocês conhecem o Homem-Bolo? Você conhece o Homem-Bolo, Homem-Bolo, Homem-Bolo Você conhece o Homem-Bolo que vive em Mowberry Lane Sim conhece o Homem-Bolo, Homem-Bolo, Homem-Bolo Sim conhece o Homem-Bolo que vive em Mowberry Lane Vamos conhecer o Homem-Bolo, Homem-Bolo, Homem-Bolo Vamos conhecer o Homem-Bolo que vive em Mowberry Lane Sim vamos conhecer o Homem-Bolo, Homem-Bolo, Homem-Bolo Sim vamos conhecer o Homem-Bolo que vive em Mowberry Lane O Homem-Bolo foi divertido Vamos voltar em breve e conhecer mais personagens com o Bob e o Trem Crianças deixem-me contarmos sobre o Velho Rei Cole O Velho Rei Cole era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu seus três violinistas Cada um tinha o seu violino e um violino para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Regolo e seus três violinistas O Velho Rei Cole era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu seu escudo, pediu sua espada e pediu seus três cavaleiros Cada um tinha a sua espada e uma espada para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Regolo e seus três cavaleiros O Velho Rei Cole era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu sua massa e pediu sua frigideira e pediu seus três cozinheiros Cada um tinha a sua receita e uma receita para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Regolo e seus três cozinheiros O Velho Rei Cole era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu sua capa e pediu sua coroa e pediu seus três cozinheiros Cada um tinha o seu vestido e um vestido para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Regolo e seus três cozinheiros E aí, crianças, vamos cantar a música do Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Mamãe Tubarão Vamos caçar Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros É o fim 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 Isso foi tão divertido! Até mais! Subimos É o fim É o fim Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar, chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora, volte uma outra hora Joãozinho quer brincar, chuva, chuva, vai embora Oi crianças, vamos fazer o Riga-Jig-Jig Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga I'm home, I'm home, I'm home Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós, aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga-Jig-Jig, aqui vamos nós I'm home, I'm home, I'm home Batemos palmas e marchamos E marchamos e marchamos Batemos palmas e marchamos I hope, I hope, I hope Saltamos pra cima e pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo I hope, I hope, I hope Riga, dig, diga, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga, dig, diga, aqui vamos nós I hope, I hope, I hope Subimos no trem e bozinamos Bozinamos, bozinamos Subimos no trem e bozinamos I hope, I hope, I hope Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai I hope, I hope, I hope Riga, dig, diga, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga, dig, diga, aqui vamos nós I hope, I hope, I hope Posso ter um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Posso tomar um shake? Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um Posso comer um bolo? Não Pegue leite, coloque açúcar, coloque pra bater e... Não, não, não! Pegue um pão e coloque geleia, coloque um queijo e... Não, 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 não! Mamãe, 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 olha minha barriga, parece tão vazia, me dê algo gostoso! Mamãe, 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 olha minha barriga, parece tão vazia, me dê algo gostoso! Posso comer um bolo? Mãe, 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 me dá, me dá, me dá, comer, 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 gostoso, gostoso! Você me faz acordar, me faz tomar banho, me faz ir pra escola, horas e horas, eu vou pra escola E nunca brinco, vou bem na aula, e faço a tarefa, limpei o meu quarto, anotei o ABC, já guardei os brinquedos como você me pediu! Mamãe, 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 olha minha barriga, parece tão vazia, me dê algo gostoso! Mamãe, 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 olha minha barriga, parece tão vazia, me dê algo gostoso! Posso comer um? Não! 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 Não, 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 não! Posso comer espinafre? Oi, crianças! Vamos aprender sobre Yankee Doodle! Yankee Doodle foi a cidade montado em seu pônei Colocou uma pena em seu chapéu e o chamou de macaroni Yankee Doodle se enfrente, Yankee Doodle vende Com sua música e seu cavalo conquista todas as moças Meu pai e eu descemos o campo junto com o capitão Goody E então vimos bravos soldados esperando ordens Yankee Doodle siga em frente, Yankee Doodle vende Com sua música e seu cavalo conquista todas as moças Então chegou o capitão Washington montado em seu cavalo Deu ordens aos seus homens que eram mais de um milhão Yankee Doodle siga em frente, Yankee Doodle vende Com sua música e seu cavalo conquista todas as moças Yankee Doodle é muito legal! Até a próxima! Oi, crianças! Sabe por que eu gosto tanto de balões? Eu vou mostrar pra vocês! Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Balões de coração Balões que são longos Balões que voam E balões que caem no chão Balões pra apertar Balões com bolinhas Balões flexíveis Pra dobrar e fazer nós Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Pra voar no balão Balão bem grandão Voar com as nuvens Bem alto no céu Meu aniversário Eu amo encher balões Convidar os meus amigos Pra comigo festejar Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vamos brincar com balões Vamos aprender a nos arrumar de manhã Com Bob e o trem É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto Nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã Nós penteamos o cabelo O cabelo, o cabelo Nós penteamos o cabelo Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Música Tchau, tchau.